A minha história então começou em 1992, há 23 anos atrás. Eu sempre fui uma criança muito ativa, muito inquieta, buscando sempre fazer coisas diferentes. E a minha família sempre se divertia muito comigo, porque eu fazia umas coisas, umas palhaçadas, usava a roupa da minha avó, desfilava ao redor de casa, brigava com os meninos, jogava futebol. Então eu sempre fui muito ativa e eu sempre busquei fazer coisas um pouco mais diferentes. E isso foi se estendendo, conforme eu fui crescendo, eu sempre mantive isso de tentar fugir um pouco do padrão, daquela coisa normal que se diz. Quando eu tinha 11 anos, alguém falou para minha mãe que ela tinha uma filha bonitinha, que tinha que ser modelo. E aí minha mãe acreditou na pessoa que falou isso para ela e buscou então me colocar num cursinho para ser modelo, enfim, para aprender a ser modelo, como se fosse tão fácil assim, fazer um cursinho e a pessoa está pronta. Quando eu tinha 13 anos, um belo dia, eu estava caminhando na rua com uma amiga minha, tinha acabado de sair do mercado. E aí a menina do interior, só para lembrar, para um carro e sai uma mulher, tipo, desesperada, vindo falar comigo o que eu fiz. Saí correndo. E saí correndo para a minha casa e daqui a pouco a gente chega apavorada e fala para a minha avó, nossa, uma mulher me parou na rua. E eu saí correndo, não sei, eu acho que ela quis me pôr dentro do carro dela, me levar embora. E fantasiai toda uma história e daqui a pouco essa mulher chega na minha casa. E aí eu pensei, nossa, o que está acontecendo? E aí ela falou assim, ah, tu já pensou em ser modelo? E eu falei, ah, não, já fiz um cursinho, mas não sei, né? Ela, não, tu tem que ir para São Paulo, tem que ser modelo, quero falar com a tua mãe, esse é o meu cartão e explicou várias coisas para minha avó. E minha mãe ligou então para essa moça e ela veio lá na minha casa, fez uma reunião com a minha mãe, e disse, não, vou levar essa menina para São Paulo e ela vai começar a modelar. Eu achei que isso ia ser só festa, né? Assim, porque, ah, imagina, vou morar em São Paulo, vou mudar minha vida, vai ser tudo lindo, maravilhoso e fácil. Nunca mais esqueça, assim, que eu cheguei no apartamento, né? Porque eu fui morar com um monte de modelos, aí eu toda feliz, ah, vou morar com um monte de menina, tipo, vou ser amiga delas, a menina abre a porta, assim, do apartamento, oi. E eu fiquei ali parada, assim, sabe? Aí eu entrei, assim, nossa, que frieza me recebendo desse jeito, né? E aí já comecei a me sentir muito estranha, assim, porque eu estava numa casa onde ninguém falava com ninguém, ninguém estava se importando com ninguém. E aí eu já comecei, imagina, São Paulo, tu sai de uma cidade inteira, tem 5 mil habitantes, e tu chega em São Paulo. E aí foram incansáveis as noites, que chegava, assim, 8, 9 da noite, eu ligava pra minha mãe. Mãe, vê se tem um voo pra voltar, tipo, daqui às 11 horas agora, porque eu quero voltar pra casa, não quero ficar aqui. E ficava vendo aqueles aviões decolando de Congonhas, e, ah, mas eu quero ir pra casa. E foi uma coisa bem difícil, assim, pra mim, e eu pensei em existir muitas vezes. A minha família começou a implantar em mim, a me explicar que toda vez que eu quisesse voltar, que eu fosse desistir, eu estaria, de fato, desistindo, não estaria encarando os meus medos, e eu não iria pra lugar algum assim. Então eu tive que me fortalecer psicologicamente e ser inteligente emocionalmente, né? Eu vivia uma vida totalmente adulta, porque eu tinha que estudar, tinha que acordar cedo, tinha que ir pra casting, tinha que fazer os meus trabalhos do colégio, tinha que ter esse meu lado profissional. Então eu tinha um pouco mais de responsabilidade do que elas. E aí eu cheguei e um dia pra minha mãe disse, ah, não quero mais ser modelo, quero ter uma vida normal, quero trabalhar com uma coisa normal. E a minha mãe, tá, mas o que que tu vai fazer? Ah, não sei, tá, mas tu não precisa trabalhar, tem 16 anos. Não, mas eu quero trabalhar, porque eu já trabalhava, então eu quero trabalhar. Aí, inventei de fazer um cursinho de informática, secretariado, administração, e no dia que eu fui me escrever, eu vi um bilhetinho, ah, contrata-se secretária. Eu falei, ah, eu vou trabalhar aqui. Eu aguentei três meses. Quando eu ia assinar minha carteira, eu falei, não, para tudo, que não é isso que eu quero pra mim. Várias vindas e vindas aí. Teve uma vez também que eu falei pro meu avô, ah, não quero mais trabalhar com moda, eu quero abrir um negócio. Ah, e o que que tu vai fazer? Ah, então, uma coisa que sempre vai dar dinheiro que as pessoas precisam é comer, né? Então, vamos abrir alguma coisa de um mercado, alguma coisa assim. E aí, abri na frente da minha casa, então, uma fruteira com mini mercado e fui trabalhar lá, feliz da vida. Você é empresária, daqui a pouco eu vou abrir um mercado maior, vou trabalhar só com isso. Fiquei trabalhando ali quase um ano, de domingo a domingo. Tipo, eu acordava tris cedo, assim, umas sete horas e umas nove horas eu ainda tava lá, porque vinha fornecedor, entrega mercadoria. Então, eu não vivia, só fazia isso. E aí, eu fui vivendo naquele automático, meio que sem noção, sabe, do que tu faz, até que um dia tu acorda. E aí, decido eu a voltar a modelar de novo. Aí vai, volta pra São Paulo, faz toda aquela função. E aí, de novo, daqui a um tempo, bate essa inquietude, né? Ai, de novo eu não tô feliz, mas que estranho isso, porque tu faz o que tu quer, mas tu não tá feliz. E eu comecei a pensar que alguma coisa eu tava fazendo de errado, porque se tu tá trabalhando com o que tu gosta, mas tu não tá sendo feliz, algum problema tem nisso, né? A gente não deixa tu cortar o cabelo quando tu quer, a gente não deixa tu pintar o cabelo quando tu quer, a gente não deixa engordar, o que tu quer é a gente não te deixa vestir tal roupa, porque não é legal, porque é pra tua imagem, não é legal. Então, é uma vida totalmente de doação pra essa tua profissão. E ali as coisas começaram a mudar, quando eu comecei a aprender e a entender isso. Junto com isso, eu me encantei pelo mundo Miss, e eu comecei a estudar sobre. Quero pegar o lado Miss como uma profissão também. E, lógico, quero poder ajudar as pessoas com esse título que eu possa ter um dia. E eu comecei a ver vídeos, comecei a ver todos os Miss que eu assistia, Miss do Grande do Sul, Miss de outros estados, Miss Brasil, assistia Miss Universo, Miss de outros países também. E comecei a ver como tinha que ser uma menina que queria ser uma Miss. Então, com 18 anos, eu participei de um concurso que chama Miss Germany Brasil. Que são... quem pode participar desse concurso são meninas que são descendentes de alemãs até a quinta geração. Participei com oitenta e poucas meninas, ganhei a edição. Fiquei um ano para lá e para cá, no sul e em outros estados, em função do concurso, divulgando. Tive vários projetos sociais. Um deles foi um projeto com o Hospital do Câncer de Porto Alegre, que eu ajudei a ala infantil. E foi uma coisa também que mudou assim na minha vida, porque até hoje eu busco ajudar, sempre tento ajudar as pessoas. Eu acho que foi uma coisa muito positiva também desse meio, porque se tu parar para analisar, parece tudo muito fútil, né? Porque tu está arrumado o dia todo, tu tira foto, é um glamour, né? As pessoas dizem assim, ah, é uma futilidade, uma coisa que é desnecessária. Então eu consegui juntar esse lado com alguma coisa que era legal, que eu pudesse ajudar as outras pessoas. Esse ser Mício Grande do Sul passou a ser o meu primeiro pensamento do dia e o último. Eu literalmente vivi assim muito para isso e fiquei me preparando durante quase um ano. E aí muitas pessoas me perguntam, mas como foi tua preparação? O que é se preparar para um Mício Grande do Sul? Tu ficou um ano fazendo dieta e malhando? Nossa, eu preciso de um ano para isso? Não, é muito mais do que isso. Primeiro lugar, me fortalecer mais uma vez psicologicamente. Então fiz terapia, fiz aulas de comunicação, fiz aulas de teatro, fui estudar como a Miss se veste, porque era muito diferente de como a modelo se veste. Então fiquei um mês, um ano, perdão, nessa preparação. E aí chegou o Mício Grande do Sul. Tive uma semana para pôr em prática tudo o que eu havia aprendido nesse um ano então. Tem uma coisa assim que eu aprendi, que para mim é fundamental hoje, é que a gente sempre deve ser nós mesmos, né? E a minha meta era passar isso durante essa semana do concurso do Mício Grande do Sul. Fiquei muito feliz porque na sexta-feira, na entrevista, eu achei que eu tivesse ido muito bem e de fato fui muito bem na entrevista. E no sábado, então, aconteceu a grande noite da decisão. Fiquei muito feliz porque consegui concluir o meu objetivo, que foi de me tornar o Mício Grande do Sul e agora estar na preparação do Miss Brasil. E estou muito feliz, tem vários projetos ainda a serem desenvolvidos até o Miss Brasil e depois também. Eu tenho uma filosofia, assim, de vida, minha filosofia de vida é bem simples, né? Que eu acho que a gente, lógico, tem que ser sempre decididos, não ter medo de arriscar. Tem uma frase, né? Um ditado, assim, que eu aprendi há alguns meses, que eu sempre pensei que fosse ao contrário, né? Me disseram que a humildade é o último degrau para o sucesso. E eu pensei que sempre fosse o primeiro, mas ele realmente é o último. Porque, assim, tu tem que conquistar tudo o que tu conquista. E aí, tá, tu, ai, eu ganhei várias coisas. E aí tu tem que ter a humildade para sustentar e para aquilo que tu se tornou não mudar a tua essência ou o que tu é. Muitas pessoas, quando elas perdem ou quando elas deixam de ganhar uma coisa que elas querem, elas se abalam. E elas recebem críticas e se abalam. Elas recebem um... Alguém fala alguma coisa que elas não gostam, recebem uma opinião que não é a mesma opinião delas e elas desgostam. Tudo é uma coisa que ofende, assim. E para mim foi ao contrário. Eu sou a Martina Brand, tenho 23 anos, sou modelo atual misto do Grande do Sul e eu chutei o balde. denial detalhes e caregiver mistiço do Grande do Sul e summitã. Muito obrigado. Obrigado. Olá, já estou me dizendo. E aí 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 Obrigado.